Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré pra virar com emoção É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré pra virar com emoção É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré pra virar com emoção É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não Ela ficou com o vaqueiro e sentiu a pegada Falou que é diferente e tá apaixonada Cuidado bebezinha com seu coração A fama do vaqueiro é que não presta não É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré pra virar com emoção É putaria, é boato, dólar e branco no chão Um litro de tré pra virar com emoção Solta o som e vamos dançar forró, menino Tamo junto, o vaqueiro vem arranchar Viu do bezerro? Manda boi, viu? Ô, o vaqueiro é diferente Uhul! Pressão mundial, papai Manda boi, viu? É mais um do bebezinho Ô, o vaqueiro tem tarde O vaqueiro é diferente Tô pra bater no palilão no coração Ele é serem no topo da liga e produções Garotão mesmo que chama lá Olha o que manda essa aquele brincade Rivo na faixa, nóis derruba Mulher brava, nóis amassa Se botar cerca, nóis pula Se botar forró, nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui, dá mel Vaqueira, má, arretada Derriba um bote de chapéu Ô, o paretão tocando Forrózinho agoniado Minha vaqueira vem jogando Pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega Queira tá, arrasta, nega O solinho vai tocar E vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sinto uma vez e quer sentar o termiteiro Ô, vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do paredão Fozinha agoniado Pra descer até o chão Pode descer cachaça e manda a boia Vembezinho, vaqueiro testado Cuida! Ô, vembezinho diferente Manda a boia Vai, viu? Vai, viu? Cuida pra não empurrar Fico na faixa Nóis derruba Mulher brava Nóis amassa Se botar cerca Nóis pula Se botar forró Nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom Aqui tá mel Vaqueira Marretada De jipão Bota e chapéu O paredão Tocando Porrazinha agoniado Minha vaqueira Vem jogando Pro seu vaqueiro Pestado Quem tá solteiro Pega Quem não tá Raça nega O solinho Vai tocar E vai fazer subir poeira Toma 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 Sinto um aviso E quer sentar O devideiro É pra levantar a poeira É o bebezinho Vaqueiro é testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrazinha agoniado Pra deser até o chão É diferente A pegada do vaqueiro Sinto um aviso E quer sentar O devideiro Isso Isso O que eu gosto De fazer Isso O que me dá prazer Viu bebê É bebê Tudo que eu faço E penso Não vejo A hora De tá com você Quando eu tô Do seu lado Tudo isso Muda E fica Diferente Seu gosto Te quero Mais É muito Gostoso E mexe Com Minha mente Já dizia Meu papai Que caixa Seu rapariga Seu rapariga É benciante Demais Prazer Prazer É prazer Viu bebê Eu já dizia Meu papai Que caixa Seu rapariga É benciante Demais Eu já dizia Meu papai Que a putaria Tá solta E ser solteiro É bom demais Eu já dizia Meu papai Que caixa Seu rapariga É benciante Demais Eu já dizia Meu papai Que a putaria Tá solta E ser solteiro É bom demais É um bebezinho Diferente Mas o próximo Comandante Ouva Que testado É mais um bebezinho Vai querer testado Manda boi Caça no pé do morão E pode dizer que ele becai Eu vou te levar Para dançar o bó E levanta a poeira Zamponeira Rojo no Eu vou te levar Para dançar o bó E levanta a poeira Zamponeira Rojo no E hoje Vou dar Virote E vou namorar Vou dar sacoladinho Pra lá e pra cá Hoje Vou dar Virote E vou namorar Vou dar sacoladinho Pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Vem na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Eu vou te levar Para dançar Para dançar o pó E levanta a poeira Saponeira Saponeira E eu vou te levar Para dançar o pó E levantar o pó E hoje Vou dar Virote E vou namorar Vou dar sacoladinho Pra lá e pra cá Hoje Vou dar Virote Vou dar sacoladinho Vou dar sacoladinho Pra lá e pra cá Vem jogar pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha Joga pro barqueiro Na reboadinha Vou vir na maceta Daqui Eu vou na botadinha A vida quer virote A boneca Mel Viu? É pronto Preparado E querendo É o remezinho diferente Ô vaqueiro testado É virote É virote É mais olho O remezinho Viu? Negócio no pé do Moré Pode mandar voe Papai Ô vaqueiro testado A vaqueira Manda tudo aqui no fundo Com o Raul do Santo Tomando cachaça Viu? Ô cachaça Pio violenta Viu? Vaqueiro testado Hoje tem vaqueirada Vai ser grande O desmatelo Vai ter porra de verdade No caminhão do raqueiro Ali a tropa Com a vida e a mulherada Vai ter paredão Tocando Cachaça E boi na paixa Hoje tem vaqueirada Vai ser grande O desmatelo Vai ter porra de verdade No caminhão do raqueiro Ali a tropa Com a vida e a mulherada Vai ter paredão Tocando Cachaça E boi na paixa Vai ter porra de verdade Vai ter porra de verdade Pega, pega Vai ter poeira Subindo na vaqueirada Com ela Vai ter porra de verdade 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 E pega, pega Vai ter poeira Subindo na vaqueirada Com ela Manda avisar que hoje é sabirote É cachaça violenta Salva, papai Manda boi com a menina Pra brincadeira Olha lá O rebezinho Olha lá Que testado Hoje tem vaqueirada Vai ser grande O desmatelo Vai ter porra de verdade No caminhão do raqueiro Ali a tropa Com a vida e a mulherada Vai ter paredão Tocando Cachaça E boi na paixa Hoje tem vaqueirada Vai ser grande O desmatelo Vai ter porra de verdade No caminhão do raqueiro Ali a tropa Com a vida e a mulherada Vai ter paredão Tocando Cachaça E boi na paixa Vai ter porra Pula, padinha E pega, pega Vai ter poeira Subindo na vaqueirada Com ela Vai ter porra Pula, padinha E pega, pega Vai ter porra Subindo na vaqueirada Com ela Vai ter porra Pula, padinha E pega, pega Vai ter poeira Subindo na vaqueirada Com ela Vai ter papo, papo, lapadinha, pega, pega, vai ter poeira subindo, na maquinha andar com ela Tô trabalhando bastante, seguindo a diante, a pressão é constante, isso é vaqueada, correr põe é importante Balança com o alto, raqueiro chegou, autoriza o juízo, mostra o protetor, essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, boto pra descer, nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer, na goiada preta nós não pode vacilar, falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, tá lá por tudo o tempo inteiro, pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar, falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, tá lá por tudo o tempo inteiro, pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Tô trabalhando bastante, seguindo a diante, a pressão é constante, isso é vaqueada, correr põe é importante Balança com o alto, raqueiro chegou, autoriza o juízo, mostra o protetor, essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, boto pra descer, nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer, na goiada preta nós não pode vacilar, falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, tá lá por tudo o tempo inteiro, pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar, falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, tá lá por tudo o tempo inteiro, pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro Vai chamar Danilo Espiga aí, viu, do lado do Mato Gabo, o raqueiro vai testar Você bateu na estoura pra ele, o rebezinho, manda boi, cuida É o rebezinho diferente, viu Os cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o deseiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaqueirada, mas na mente dela, ô vaqueiro pra sofrer Bota aí na pressão Chorei, ou na vaqueirada eu chorei, ou quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, ou na vaqueirada eu chorei, ou quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Olha que cinco da manhã, o dia amanhecendo, na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreja já foi o deseiro, já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Tô procurando área pra ligar pra ela, mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaqueirada, mas na mente dela, ô vaqueiro pra sofrer Bota aí na pressão Chorei, ou na vaqueirada eu chorei, ou quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei, ou na vaqueirada eu chorei, ou quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 saudade da minha morena Chorei Em nome da linda produção, os garotão mesmo que chamaram a ganhar, seu marido, Zé Kalebrekai Valeu, boi Quem gosta do pão do morão, vem trazendo o marido e seu pai Passa a calda de moita, Zé Kalebrekai Valeu, boi O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio, dançando com a zaquerinha no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé É um bebêzinho diferente pra bater no parede no coração Tô vendo a vaqueira mexer no caneca aí, é viroso viu Vou botar no doze viu O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio, dançando com a zaquerinha no meio do desmantelho O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de hidrel, tem que beber no gargalo, que é pro boi não ficar em pé Cuida vaqueiro, cuida, olha o boi na fase, é um bebêzinho diferente, pode avisar que o verão é nosso viu É um bebêzinho diferente, papai, caçou no patro-bolão e manda boi viu Manda avisar que a equipe é preparada Chama na canhota pra descer aquele brincai Valeu o boi viu Manda avisar que a equipe é preparada, o vaqueiro é testado A vaqueira mata ali no caminhão, é virado viu Pode ser cachado Eu conheci uma americana lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia não Na minha cabeça ela só queria vozar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim 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 Oh, 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 oh We might as well We ought to start Em Londra, as produções Vem trabalhar no vaqueiro, bebezinho E o meu Deus é aquele, Bricai Valeu, boi, viu? Manda avisar que a equipe é preparada Pra bater o paneirão no coração É virode Manda boi, viu? É o bebezinho O vaqueiro diferente Vai querer testado, viu? Cuida e manda boi, vem assim, vem Sabe quando a gente Termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já correi batons Pela cidade Mas nada apaga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só haja amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já Aborrei batons Pela cidade Mas nada apaga a minha saudade Eu tento Mas não acho alguém Do nível Só haja amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde É um bebê diferente papá, é pra bater no paredão, no paredão e no coração Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência Agora vai ser tarde, todo dia vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Eu tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir Vai chegar de sofrência Agora vai ser tarde, todo dia vou deixar de agonia Vamos ver quem aguenta Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Vou descer com a boiada, beber e amar Pra vaquejada eu vou, bota a pegada eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar É nome de Marcelo Brilho, papai É um paresário que você respeita, mas eu tenho que respeitar Passa pra cima, cucumano é nóis Não foi bem diferente E tome nas caixas dos peixes, papai Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade, se isso te incomoda Pensa se a gente tem feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa A culpa é toda do bebêzinho, viu? A navar que errada com o milagre na frente O paredão A rar que errada E tome chiquete pra dentro Cuida, vai na boa Eu pensava se a gente tem feito o que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, veja minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser o bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Mas se eu tivesse que ter Duas Com azeria você E a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter Outra Me escuta Mas se eu tivesse que ter Duas Com azeria você E a outra uma filha sua Duas Com um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E todo mundo tentou me alertar Mas agradeço Mas eu já estava aqui Eu me perdi E nós E gostei Mais de você Do que você gostou De mim E tudo certo Porque as noites com você São boas E cheio na cara E falando Mal das mesmas pessoas Talvez se você vá Antes que o sol Levante E faz Maraboy Maraboy Eu vou te amar Como um vaqueiro Amar Vou te pendurar No quadro Bem do lado Da minha cama Eu espero Enquanto você Vive Mas não esqueça Que a gente Existe Eu vou te beijar Como um vaqueiro Beija Vou me preparar Pro dia em que você Já não me queira Mas enquanto você Não se cansa Eu vou te amar Como um vaqueiro Amar Eu conheci a todos O seu jeito de trapaça Infelizmente eu caí Eu me perdi No centro dessa cara Bonita Que é tão difícil Desair Mas tudo certo Porque as noites Com você São boas Enchendo a cara E falando Mal das mesmas pessoas Talvez se você vá Antes que o sol Levante Eu vou te amar Como um vaqueiro Amar Vou te pendurar No quadro Bem do lado Da minha cama Eu espero Enquanto você Vive Mas não esqueça Que a gente Existe Eu vou te beijar Como um vaqueiro Beija Vou me preparar Pro dia em que você Já não me queira Mas enquanto você Não se cansa Eu vou te amar Como um vaqueiro Eu vou te amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, o bebêzinho diferente Vai querer testar, viu? Mata a boa Cuida Equipe preparada É o bebêzinho diferente Mas foi nossa, viu? Enquanto eu não perco A mãe da ser Vem trabalhando Chamando aquele Ó, meu brilho Naquele mercado Naquele mercado Sua cara Não nega Tu tá querendo aprontar Já tô vendo tudo Tá louca pra macetar Sabe que o vaqueiro É foda Que o vaqueiro Dá valor Vem dança porra Comigo no interior Ah, e agora como eu fico nessa casa Ouvir pra putaria Ouvir pra putaria Ouvir pra cachorrada Tá todo mundo doidão Hoje é virote de cachaça É virote de cachaça Em nome da linda produção Só que o vaqueiro É virote de cachaça É virote de cachaça Ouvir pra putaria Ouvir pra putaria Ouvir pra putaria Ouvir pra cachorrada Tá todo mundo doidão Hoje é virote de cachaça Ouvir pra putaria Ouvir pra cachorrada Tá todo mundo doidão Hoje é virote de cachaça O vaqueiro Tá tudo ali no fundo Campeão comendo cachaça E essa aqui é pra beijar na boca Eu me apaixonejo Mas o seu não é seu Não pensei que por você Fosse me perder de amor A gente nunca escolhe Por quem vai se apaixonar Por meu amor A vontade de amar Me esquece o medo de sofrer Meu patrão Zé Maria Araújo Um abraço Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus, vai, vai Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou as suas E agora corre atrás Eu não te quero mais Eu não te quero mais Você aprontou Adeus, vai, vai Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei, sofri Veio a mão tá por cima E agora estou feliz Chorei É paixão demais E a galera balançando Tchau Não pergunte por que vou embora Estou apaixonado por você É paixão demais Mas a sua falta de interesse Em minha vida Me perdeu Eu não preciso De você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Mas você está comigo Na cabeça e no meu coração Bora, estrela! Aguenta, coração! Alô, meu papel Carneirinho E socorro Do hiperfedurão Manapurus Aquele abraço! Estou sem direção Sem estação pra parar Mar, mar de solidão O coração O coração Apagar Vou caminhando Sozinho Os corações apaixonados aí, ó Pensa Eita, amor! Eu quero ver todo mundo Beijando a mão No trânsito parado Eu dentro do meu carro Fiquei admirado Quando olhei pro lado Me encarei Aqueles sonhos lindos Que me feitiçou Parecia um sonho Cena de novela Abaixei o vidro Pra falar com ela E o sinal abriu E ela acelerou Embora foi Na avenida estou Perdido Procurando Encontrar Aqueles sonhos Que fizeram meu coração Se apaixonar E o amor Me acertou Esquema 7 Volume 6 Vem sofadinha Vem comigo Vem dançar É no balanço Nesse som E eu vou te conquistar Eu vou Eu vou Eu vou te pegar Vou sim Vou sim Vou fazer bem direitinho Preste atenção Que agora vou te ensinar Se joga pra direita Se joga pra esquerda E se prepare Agora pra mexer Quero ouvir Desce, 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 desce Desce até o chão Mexe, 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 mexe Mexe o povo Seu corpo quase nu Que me parceirá Forró Esquema 7 Seu corpo quase nu Que me faz delirá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz tudo Pra conquistar você Seu corpo quase nu Que me faz delirá Sonhei contigo E quero chamar Seus olhos meus Não sei o que fazer Já fiz de tudo Pra conquistar você Viver sem você Não dá Como fazer Pra suportar Essa solidão Que me sufoca Não dá pra aguentar Simbora, balançada E mais sucesso Que essa vez nós gaste Agachá comigo aí Simbora Hoje eu quero chamar Todas mulherada pra dançar E a mulher que não tem onde Por favor, chega pra cá Coloca no mojo o beijo Que começa a chamegar Vem e se liga Vem e se liga nessa dança Esquema a sede Vai tocar E gacha, e gachinha Agacha, 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 agacha Agora veste Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Agacha, 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 agacha Agora veste Sobe, 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 sobe Ô mulher da peste Os pio dos seus cabelos Eu quero me enrolar Ah, 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 ah Esquema 7 Ao vivo pra você E a pancada é essa Simbora Eu nunca pensei Nó só poder me dar Simbora Parece loucura Se você me deixar O meu coração Já dá louco pra te ver Não dá pra esconder Nessa paixão Chupante mais Eu não sei fingir Alô, massa forrozeira De todo meu Brasil Esse é o musical Esquema 7 Gravando nosso sexto CD Pra você Dança E a pancada é essa Simbora Quando a gente chega No meio do salão Agitam a galera Tirando o pé do chão Vire, mexe e vai Sobe essa condição Jogando as boas Assim E bate Na palma da mão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão Bate na palma da mão E deixa o popozão Balance a cabeça E vai descendo até o chão E abraço especial Mocinho casário Edmilson E Miguel Alves Que mais sucesso ao vivo pra você Oh oh Esquema 7 Columbre 6 Puxa esse bolo e nada Vamos chegar Tá? Mocinho casário Edmilson Fazer seu sádio na noite Bari, 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 bari Tomando umas de outras Bari, 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 bari Custa umas garotas clase, bari, 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 bari Sanchi que é nota 10 Ainda um fim de semana Eu caio na zoeira Acursindo o som da maior, o que eu sou, nota 10 Acursindo o som da maior, o que eu sou, nota 10 Aí eu faço um, 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 no cavalo de pau, no vinho do século Mas eu tô moral, pra ninguém, o que eu sou, nota 10 Puxa-se fora e safa-lê Se é por razão, esquema sete ao vivo Vamos, inglês Balançar aí, até o chão, até o chão Vai, 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 vai Essa é pra cá, te descer até o chão comigo, é assim Simbora Ela vem, querendo dançar Imagina o problema que vai dar Chegou de mim e sai arrebalando sem parar Todo mundo agora está querendo me abomar Se liga, pegadinha, que aqui só tem animal Olhe do seu lado, já tem um cara de pau E se você provoca, não pode nem reclamar Desse jeito, nem eu posso aguentar Você convida E o sucesso continua Esquema sete, volume seis Puxa esse bolo e nadal puxa o lado O som está começando O povo já tá chegando É, vamos pra dançar O forró tá animado Ninguém vai ficar parado Vem se vale, vem pra cá Vem mulher pra todo lado Pra quem quer dançar com o lado Se tá bom demais Samponeiro, puxa o pole O tampo estila não tá mole O barbante é clarear Se quer dançar Chega pra cá Venha nesse clima Que o pão roda Que o pão roda foi subindo Ó, tá safoneiro Chegando mais uma no volume seis É, esquema sete Que bonitinho pra você gostar Se não Música Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o porcão Vem minha safadinha Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Balançando o porcão Tá gostoso, tá demais Volatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viajar no teu prazer Tá gostoso, tá demais Volatinho com você Eu quero mais, eu quero mais Viaja no teu prazer Xaná, 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 vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 tá gostoso, meu amor Xaná, 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 vem mexendo, vem pra cá Uou, 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 tá gostoso, meu amor Eita, safone da coca, meu filho Alô, meu vídeo E mais sucesso ao vivo, forró Esquiva 7, venha dançar comigo no volume 6 Simbora! Tava sozinho na noite de lua de frente Encontrei você, logo me apaixonei O teu sorriso tão lindo, o coração é acendeu Tava sozinho na noite de lua de repente Encontrei você, me apaixonei O teu sorriso tão lindo, o coração é acendeu Te amo demais, só você me faz viver Só tenho paz quando tô com você Meu Deus, eu te amo demais E esta canção da Liga Especial, pessoal Do povoado Santa Maria, povoado Raiz E também povoado Fortaleza Que está aqui com a gente, curtindo Ao vivo Eu só fiz tudo pra não te perder Briguei com o mundo Lutei com você Eu chorei aqui, trancado nesse apartamento E a saudade infelizando fundo O meu pensamento Já virei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui E eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Esta canção quero dedicar especial A uma grande farmácia de Urbano Santos Que tem medicamentos de qualidade Com preço Carfarma Não pergunte por que eu vou embora Eu estou apaixonado por você Mas a sua falta de interesse em minha vida Me fez crer que eu não preciso de você Quando fico do seu lado Estou sozinho Se estou longe Fico perto De você Pois você está comigo Na cabeça e no